Hoje nós vamos falar sobre o que narcisista mais ama neste mundo, na própria vida, que não pode faltar para narcisista. Está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não caiu aqui à toa, se chegou nesse vídeo é porque é algo que você precisa ouvir, então fique até o final. E a quem já faz parte, meu abraço e vamos lá entender um pouquinho sobre isso. Não me conhece? Meu nome é Najalou e esse aqui é um canal. Se joga para a vida, porque eu quero que você mude a sua vida, que você se jogue para o novo, que você aproveite o novo e desbrave aí novos conhecimentos de tudo que você aprendeu até aqui, de tudo que você viveu até aqui. Não está bom, né? Não foi bom, né? Então você precisa mudar e a mudança está em você. Você mudando, tudo ao seu redor muda. Você se dando, você também vai receber, porque você, afinal de contas, eu não vou me dar o que eu não quero. E assim é uma ex-vítima de narcisista, porque aprende a verdadeira essência, a verdadeira sintonia da vida, a verdadeira... Sei lá, o que vocês imaginam aí? O que é a vida, não é? Cada um tem seu sonho, cada um tem sua meta, cada um tem um objetivo. E o que aceita para si é o que vai receber, né minha gente? Então vamos mudar essa história, porque narcisista... Ai, narcisista não ama ninguém, narcisista não ama nada. Não é bem assim não, minha gente. Não é bem assim não. Então, vamos entender isso daí. O que que narcisista mais busca? Lembrando que narcisismo é um transtorno de personalidade, onde uma pessoa que só pensa em si, só quer para si, não importa o que ela faça, o que ela vai determinar, o que ela vai fazer e como ela vai agir, tudo vai ser em prol da sua satisfação emocional. Então uma pessoa que só busca satisfação emocional, uma pessoa... Assim é o quê? Uma pessoa egoísta, não é minha gente? É só para mim, vem a mim do seu reino eu tiro, né? E o que que narcisista pode amar nesta terra, neste planeta? Que ele acha que ele merece mais do que todo mundo. Dinheiro e poder. Por quê? Com dinheiro eu compro, eu faço, eu uso o dinheiro para prejudicar pessoas, eu uso o dinheiro para chegar onde eu quero, eu uso o dinheiro para me satisfazer diariamente, momentaneamente, compulsivamente, porque quantas pessoas não tem assim, não está mal, que está, às vezes um dia não está legal, eu falo, ah, eu vou ali, compro uma brusinha, ah, eu vou ali tomar uma cerveja. Satisfez o momento. Então compra-se satisfações rápidas, soluções mágicas, sem dinheiro, bate tristeza, bate depressão, bate tédio, bate raiva, cada um fica de uma forma com dinheiro, preocupações, não é, as vítimas ficam preocupadas, o narcisista fica preocupado sim, mas porque ele não quer acessar os problemas e como resolver. Então ele precisa de soluções mágicas e para ele conseguir isso, ele passa por cima de família, ele usa a família, inclusive os filhos para atingir o objetivo, eles podem usar um filho para colocar numa situação e trazer o benefício para ele de alguma forma, gente, como até o filho usar o filho até como um macaquinho voador para conseguir o que quer. Mulher narcisista faz muito isso e eles desorganizam o emocional de qualquer pessoa do bem que passar na vida deles para conseguir o que precisa. Vamos ver aqui, qual tipo de relacionamento, como foi o relacionamento com o narcisista? Quando ele começou com você, ele ou ela, lembrem-se bem, não importa se já tinha dinheiro, não importa se não tinha, mas vamos colocar aqui, por exemplo, um narcisista pé-rapado, porque tem um narcisista pé-rapado que eles veem na vítima um potencial, onde ele fala, opa, isso aqui tem energia, acredita que sofrer, que acredita que pode se dedicar à família e usar a energia dessa pessoa que se dedica, opa, eu vou conseguir chegar onde eu quero, porque esse tipo de vítima é a vítima que vai suportar minhas frustrações, é a vítima que vai ali me impulsionar e me fazer chegar onde eu quero. Ou é a vítima que vai lá fazer o serviço pesado, eu vou estar ali na reta guarda porque eu quero ver o que está acontecendo, vou trabalhar junto, vou trabalhar, viu gente, trabalhar mesmo, porque narcisista não trabalha muito com os braços, o narcisista só usa isso aqui, ó, tá? Por isso que as pessoas falam assim, ai, mas narcisista sempre se dá bem. Narcisista é inteligente, o que eles fazem vai pra frente. Por quê, gente? Porque eles não usam o emocional. É a razão, é o racional, é o objetivo. E por mais pé-rapado que o narcisista seja, ele vai querer ou ela sempre o financeiro, gente, não adianta. Quantos aqui que tá, ou saiu de um primeiro relacionamento, que quando começou, né, jovem, construiu aí junto com essa pessoa narcisista, além de filhos, mas construiu, conseguiu uma casa, começou lá, né, gente, numa fase bem... Acreditando em sonhos, né? Então uniu as forças, se casou, às vezes tinha o básico necessário, mas dali se uniram em o quê? E alcançou um patamar. E na hora que chega nesse patamar, o narcisista é o quê? Venha, venha, só eu uso, só eu uso, só eu uso. Pra família é as migalhas. Ou tá acostumado com o básico necessário, então vamos no básico necessário. Se pedir alguma coisa a mais, nossa, agora não dá. O narcisista gosta de administrar, tanto o narcisista homem quanto a mulher gosta de administrar o dinheiro. Você quer alguma coisa pra você? É quando der. Agora, pra eles, é quando bate a raiva e a frustração. E eu quero agora. É assim que funciona. Quando se trata de financeiro, pro narcisista, ele não vai medir esforços. Narcisistas que já saíram de um relacionamento, onde, vai, vamos colocar que era jovem, foi o primeiro relacionamento, tô falando relacionamento fundamentado, tá, gente? Pessoas que realmente tiveram casamento, uma relação estável, um relacionamento duradouro, seja até namoro, né? O que acontece muito. Que é longo. Então, as primeiras vítimas são o quê? As primeiras experiências pra eles. Antes disso, eram as aventuras, aprenderam muito pra... Mas eles também, pô, foi só curtição, foi só juventude, agora eu caso. Aí eles casam. Sempre buscando esse... O entusiasmo, não é? Casa, mas passa um tempo, o que que vai acontecer? Vai virar uma vítima, uma posse do narcisista. Principalmente quando o caso do narcisista, o papel assinado, é o contrato que você tá assinando, onde ele te comprou. Então, agora você vai ter que aguentar tudo, seja homem ou seja mulher, como eu estou dizendo. Aí, desse primeiro relacionamento, tá, saiu. Você tá pensando que o próximo relacionamento, a maioria deles, eu vou dizer a maioria, não todos, tá, gente? Que tem uns que dá com burros na água, pega a outra, uma porcaria aí. Claro que eles, independente, vão achar umas porcarias no caminho. Mas vocês estão pensando que de você, quando ele sai, ele vai, ou ela, vai querer começar tudo de novo? A visão deles já é uma outra fonte com mais poder aquisitivo, ou com uma influência maior. Influência no trabalho, influência de conhecimento, uma pessoa também que já teve relacionamentos e que pode ter se separado, se lascado. Eles adoram pessoas também maduras. Por quê? Porque pessoas maduras ainda estão acreditando no amor, pessoas maduras têm a indução de construir uma família porque não deu certo e é onde os narcisistas entram? Na mente, no emocional, o que você precisa, o que essa vítima precisa. Ah, é homem? Nossa, mulher narcisista? Vai, meu filho, fazer o melhor sexo do mundo pra você. Vai falar, narcisista não gosta de contato. Mulher narcisista? O homem também, mas a mulher narcisista usa muito a parte do sexo, porque muitos homens têm a coisa do quê? O sexo é importante. Então, se você vai lá, pega alguma coisa dessa mulher narcisista, mas ela precisa do seu dinheiro e você vai cobrar, na hora ela já vai, opa, vem cá, já vai fazer um sexo ali, porque como eu falo, tem vídeo aqui no canal, narcisistas usam sexo pra manipular e conseguir o que quer e desviar o teu foco do erro que cometeu pra que não perceba porque precisa do seu dinheiro ainda. se vocês pegarem aí a maioria dos narcisistas que estão em algum patamar, seja com empresa, seja um negócio dele, ah, eles fazem os negócios, eles vivem, eles estão sempre se mostrando felizes. Narcisistas são vendedores. Pra eles ter essa empresa, pra eles ter esse negócio, seja o que for, gente, hoje muita gente trabalha por conta, hoje muita gente trabalha com eventos, hoje muita gente trabalha com um monte de coisa, não é? O narcisista vai sempre vender a imagem, ah, eu faço, eu aconteço, mostrando que a sua empresa isso aqui, aquilo, e ele vai aparecer na telinha da Globo. Mas, por trás desse negócio que fluiu, já surrupiou muita gente, já manipulou muita gente, inclusive uma vítima direta quando ela tem um poder aquisitivo que são chamados narcisistas emocionais. Narcisista, golpista, financeiro, homem e mulher. Existem muitos. Então, pra eles é o que? É poder, é dinheiro. E quando eles estão quebrados, quantas pessoas aqui na pandemia não passou dificuldade? Independente. Narcisista passou também, teve que ali, ralar. Como eles ralam? Indo atrás de vítimas que estão com a vida financeira boa, entrar até em redes de aplicativo pra buscar novas vítimas, sempre almejando vítimas com potencial financeiro, pra eles poderem adentrar, pra eles poderem trazer e fazer o negócio deles ir pra frente, ajudar nessa parte. Então, enquanto isso acontece, até que eu chegue no onde eu quero, eu vou ficar com essa vítima aqui. Porque eu preciso do dinheiro dessa vítima. Os narcisistas gostam de atalho, gente. Eles não querem ter muita dor de cabeça. Ah, eles estão errados em querer o financeiro? Eles estão errados? O financeiro é a coisa mais importante pra qualquer ser humano. A questão não é o dinheiro, a questão é a forma que se consegue isso. É sempre passando a perna em alguém. É sempre tirando de alguém. É sempre iludindo alguém. É sempre colocando expectativa em alguém. Eles não entram em lugar nenhum falando assim, olha, fulano, é que eu preciso do dinheiro. Você fica comigo? Eu preciso do dinheiro? Aí estaria se vendendo. Ok, se for o trabalho, ok, mas não é. Então, eles entram o quê? Primeiro conquistando, atraindo a vítima, mostrando uma pessoa boa e maravilhosa, honesto, digno, com moral. Porque se a pessoa se apresenta, é isso que eu preciso de você? É um negócio, ok, é um negócio. Aceita se quiser. Narcisistas, não. O homem e mulher narcisista, eles precisam sempre de um relacionamento amoroso, um relacionamento fundamentado. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas todas foram ensinadas que família, até que a morte o separe, que casamento, que o amor, que pra se viver tem que ter alguém do lado. Então, eles usam disso pra atrair a vítima e arrancar o que puder. se a pessoa não tem dinheiro, eles vão pôr pra fazer o serviço difícil pra eles. E pra chegar nisso também, o nome deles ficam sujos, eles fazem dívidas absurdas, como eu falo, muitas vezes usam o nome de outras pessoas, porque muitas vezes não tem mais nem nome, já estão aí no mercado com o nome mais sujo do mundo, devendo pra Deus e o mundo, eles não se importam de serem cobrados, eles não estão nem aí. Então, claro, uma pessoa sem nome, o que ela vai precisar? De alguém pra poder financiar o negócio. É assim a mente deles. Pra eles, relacionamento amoroso também é um negócio, gente. Esse é o problema de uma pessoa narcisista. Tanto um homem quanto uma mulher narcisista, a mulher mais ainda, é capaz de se relacionar com pessoas bilionárias, bilionários, né? Trilionários que mexem com coisas e negócios obscuros. Eu falo obscuros porque, assim, são coisas de realmente ilícitas, né, gente? Ilícitas. E narcisista não tá nem aí se o negócio é ilícito ou não, eles querem o dinheiro. Então, a mulher narcisista é capaz de se afiliar a um homem numa condição financeira, expor a própria vida em perigo e se ela tiver filhos, não importa. Ela não tá nem aí, ela coloca os filhos no meio do perigo ou esconde dos filhos o que ela tá vivendo dependendo da idade e ela vai se juntar a essa pessoa por quê? Porque ela também tá vendo o dinheiro. porque é uma pessoa com... Ah, consegui já essa caneta de ouro, opa! Ixi! Ah, já consegui a de ouro, agora eu quero a de brilhante. Então, vai, se une a essas coisas, tudo pensando no dinheiro e o homem também. Quantos golpistas aí vocês não veem aí na rede? A mídia já mostrou que tá aqui golpeando uma com dinheiro, geralmente pegam pessoas que moram longe, isso é muito comum, tá, gente? Em estados diferentes, porque quanto mais dificuldade precisar fugir pra eles, vai ser melhor. A mulher narcisista, ela é capaz de entrar num relacionamento com um homem com muito dinheiro, porque elas são olhudas, né, por status financeiro pra viver o bem bom da vida, mesmo sabendo que esse homem tem várias mulheres que tem família. e elas se colocaram numa posição diamante. Eu espero que estejam pra vocês entenderem, porque o bagulho é louco, minha gente, o bagulho é confuso, mas é assim que funciona. É essa confusão da gente fazendo o vídeo aqui explicando pra vocês que é a que fica na tua mente. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles já montam tudo bagunçado mesmo. Mas o final é o quê? É o dinheiro e o poder. E as ex-vítimas que já foram golpeadas, as ex-vítimas que já sugaram o que podiam, eles não vão deixar. Por esquecido, não! Trocam, vai lá, vive mais uma porcaria, sempre pensando, opa, se eu precisar, eu volto pra aquele lá, se eu precisar de ajuda, vai me socorrer. é o narcisista, tudo que eles fazem é planejado. E como? Vou repetir aqui. O problema não é o dinheiro, o problema não é a pessoa crescer na vida, a questão é como se cresce na vida, é derrubando outros. Isso não é legal. E eles não acreditam que pra se subir na vida pode ser com honestidade. Então, pra eles, tanto faz. Você é honesta demais, você é burro, você é boba. É bobo. Ah, quem mandou ser trouxa? É honesto. Ah, tá achando aí que vai crescendo a vida aí, que essa vidinha aí vai demorar anos, eu não posso esperar tudo isso. Então, por isso que eles sugam a vítima, eles fazem por onde a vítima ali, ó, se virar em 50, pra alcançar o objetivo o mais rápido possível. Enquanto isso, eles estão lá, degustando, vivendo, se aproveitando, destruindo, fazendo o caminho das pessoas do bem, cheias de buracos. E quando se tem filhos, eles não estão nem aí. Eles largam, eles vão, não olham pra trás e depois passa um tempo e volta tentando recuperar. Ai, meu filho, minha filha, por quê? Ai, não, é porque eu tive que fazer sua mãe, porque seu pai, porque ele sei o quê, porque ela lá. E vem com essa conversa afiada pra atrair novamente os filhos, porque eles vão precisar em algum momento. É triste, mas é uma realidade. Ok? Espero que o vídeo tenha contribuído com vocês e que vocês busquem pra vocês esse financeiro e que vocês também tenham o poder de determinar. conquistar, usufruir e viver de verdade. Não ser escolhido e escolhida de ninguém. Que vocês possam também, certos tipos de pessoas que se aproximarem de vocês, vocês falarem, eu preciso mesmo de alguém do meu lado? Eu preciso mesmo me desgastar de novo? Bom, acho que um casual pode até ser, mas deixa eu pensar melhor. Deixa eu viver um pouquinho que eu não vivi depois eu penso nisso, mas hoje, vamos lá. E não se fechar, gente. Porque se vocês têm uma condição financeira, por isso que eu falo sempre, busquem a independência financeira. Ela é muito importante pra qualquer ser humano na face da Terra. E tem como se encontrar a independência financeira assim com honestidade, com o seu trabalho, com a sua dignidade, com o seu mérito, com a sua potencialidade, com a sua inteligência, com o seu esforço verdadeiro usando em você. porque até aqui, já fizeram você se esforçar só pro próximo. E você, que lute, eu vou levar. Porque no final, todos os narcisistas que arrancar tudo, normalmente eles conseguem quando a vítima não tem esse conhecimento. Mas agora vocês estão tendo. Então, vamos separar o joio do trigo e viver uma nova vida. E eu espero que o vídeo tenha contribuído com vocês. Beijo no coração, gratidão, até o próximo. Tchau.